... Copiar o que merece ser copiado. Essa nova máxima do mundo dos negócios está sendo seguida pelas empresas comprometidas com excelência. É o benchmarking, um processo pelo qual as organizações promovem mudanças baseando-se nas melhores práticas de empresas líderes, ou seja, comparam-se com o que elas fazem de melhor e mudam nessa direção, equiparando-se e transcendendo. O benchmarking começou em 79 exatamente na empresa que é sinônimo de cópia, a Xerox. Hoje já se tornou uma prática disseminada entre as empresas que querem mais produtividade e mais competitividade, como a Dupont, da América do Sul. Essa ferramenta que foi adaptada à realidade do PONUS nos Estados Unidos, também foi transferida para as subsidiárias na América do Sul. E nisso se encaixou muito bem com os outros trabalhos que nós já vínhamos fazendo de reengenharia, de qualidade, como um complemento. E a partir daí começamos a usar bastante essa ferramenta aqui no Brasil e nos outros países da América do Sul. Benchmarking, no processo de melhoria contínua e reengenharia, permite que você utilize todo o trabalho intelectual que já foi desenvolvido por alguém. Então, nesse sentido, você não sai de uma base zero. Mas, benchmarking vai além disso. A partir daí, você começa a identificar onde estão novas oportunidades de ganho. E aí você começa a colocar a sua inteligência, a inteligência da sua empresa, para aperfeiçoar ainda mais aquele processo. Como líder de mercado em alguns segmentos, como o de fios e lastanos com a marca Lycra, a Dupont América do Sul é com certeza uma empresa que pode ser imitada. E a sua ousadia foi exatamente fazer o caminho inverso. Observar no mercado aquelas empresas que fazem bem o que para elas seriam processos críticos na sua estrutura de negócios. Resultado, tornou-se uma das empresas que mais aplicam o benchmarking. Aqui na América do Sul, como um processo novo, o benchmarking, e como qualquer processo novo, você passa por uma fase de divulgação. O primeiro passo é deixar as pessoas saberem que a ferramenta existe e como ela deve ser utilizada. Então, isso implica num processo de educação também. E esse processo de educação é feito através de treinamentos formais, de discussões em grupos e depois do uso efetivo da ferramenta. Normalmente, a coisa funciona da seguinte forma. Você passa a utilizar a ferramenta de uma forma piloto em um problema específico e mede o seu grau de sucesso. Aprende com o processo. Uma vez que você aprendeu com esse processo, você aprimora, faz as adaptações necessárias, amplia a utilização. E os casos de sucesso, eles vão autoalimentando o processo. Na medida em que a coisa vai dando certo, numa esfera menor, você pode ir ampliando a utilização, porque as próprias pessoas começam a ver benefício na utilização da ferramenta. A grande vantagem do benchmarking é que ele permite à empresa um atalho seguro rumo à excelência. Afinal, ao investigar as melhores práticas e incorporá-las às suas operações, a empresa identifica as inovações para aperfeiçoar a sua performance. Ou seja, ela dá saltos qualitativos num tempo menor do que gastaria se estivesse tentando inventar todo o caminho. O benchmarking na Dupont resultou numa metodologia de aplicação da ferramenta. São os seguintes os passos.